Mãe é carinho inesgotável aqui na terra Um colo aconchegante e a correção sincera Amor que é comparado ao grande amor de Deus E tem disposição para fazer tudo pros seus A minha eu confesso que é especial Me educou perfeitamente de Natal a Natal Tanto no dia bom quanto no dia mal Estava sempre presente e isso foi fundamental Cresci sentindo a preocupação comigo Aqui na terra sempre foi o meu melhor abrigo Fechou comigo no momento que o rango faltou Também fechou no momento que o rango chegou Na madruga me apanava quando faltava energia Ensinava que ter coisas não tem a ver com alegria E que se eu me apegasse eu não sobreviveria Obrigado por ser mãe mesmo na correria Macas na parede eu sei que ela sempre fazia Só pra ver quantos centímetros eu crescia Um rosto tipo paisagem foi o que eu vi Parecia que lembrava do dia em que eu nasci Não esqueço da primeira bicicleta e vou citar Era uma BMX Superstar Tinha dúvida no ar mas fiquei no sapatinho Acho que ela foi comprada pelo meu maninho Carinho nunca faltou lá na nossa casa Mas se eu aprontasse o cinto cantava Correção aplicada do jeito que tem que ser Independente dos tabefes Mãe eu amo você ou melhor a senhora O respeito permanece Isso não pode mudar só porque a gente cresce Conhece meu rosto e também meu movimento Ela me olha por fora e sabe como estou por dentro Estou tendo responsabilidade de falar Sobre uma pessoa que eu sei que sempre vai me amar Sei que sempre nos amou Por nós ela zelou Garantindo o sustento ela se sacrificou Muito show na cozinha essa arte é com ela Nunca comi na minha vida um mocotó igual o dela Eu raspava a panela nem precisava esquentar E a panqueca que eu comia antes dela rechear Ah, tinha que ver a cara que ela fazia Só ficava bem tranquila quando eu dali sumia Poesia em forma de carinha é o que eu faço Lembranças que viraram frases e a que repasso Saiba que cada passo tem a tua influência E seus beijos e abraços hoje são minha essência De vida e não importa qual seja a corrida Eu vou ficar aqui bem quietinho contando cada batida Do coração que dentro de mim bombei o teu sangue Não importa o que eu alcance, é minha origem, vem do mangue Não importa o que eu alcance, é minha origem, vem do mangue Vem do mangue Atividade dobrada Ué, dá o play aí, mano Onde? A caixa aí A caixa aí